e olha só que bicho legal que eu vou mostrar para vocês hoje mas fiquem tranquilos esse animal não é perigoso e afinal ele é uma cobra é uma minhoca que bicho é esse então essa daí é uma das muitas espécies de cobra cega que existem pelo mundo pois é gente existem muitos animais parecidos com esse daí que não tem olhos e tem um corpo comprido parecido com uma cobra e às vezes eles também são conhecidos como minhocosu e cobra de duas cabeças porque em algumas espécies o rabo dele é bem parecido com a cabeça e daí dá a impressão que ele tem duas cabeças mas eles têm todas uma só mesmo e no caso essa espécie de cobra cega que você está vendo até agora é uma das mais comuns do brasil pois é e ela vive em vários ambientes né desde norte sul do nosso país e mas fiquem tranquilos ela não é venenosa e também não é agressiva isso porque elas vivem embaixo da terra e gostam de comer minhocas e outros bichinhos que vivem no solo como larvas de besouro e outros insetos e uma outra curiosidade é que na verdade na verdade essa espécie nem cobra é ela na verdade se trata de um outro tipo de réptil sem patas que são conhecidos como anfisbena pois é o nome é estranho mas é assim que elas são chamadas cientificamente anfisbenas e as anfisbenas tem várias espécies e no caso aqui na cidade de florianópolis nós temos apenas duas espécies de anfisbenas uma é essa que você viu até agora que o nome científico é Leposternum microcefalum e é uma anfisbena comum de ser encontrada embaixo da terra né aliás eu mostrei até agora imagens de adultos e de filhotes dessa espécie e as pessoas às vezes costumam encontrar ela quando vão cavar para fazer uma plantação ou alguma construção e acabam encontrando esse bicho embaixo da terra e uma outra espécie de anfisbena que existe aqui em florianópolis essa aí ó a é a anfisbena arenícola pois é uma espécie bem rara que aliás só foi descoberta há pouco tempo atrás em 2019 essa espécie foi descrita pelos cientistas né e ao que tudo indica ela só existe aqui na região da grande florianópolis e ela gosta de viver na areia mas não é qualquer tipo de areia é a areia da restinga que é esse tipo de ambiente que você tá vendo aí que cresce sempre em cima da areia e tá perto do nosso litoral das nossas praias e a restinga é muito importante e muito ameaçada também porque é lá que vivem várias espécies raras além de muito lindas e ao mesmo tempo é um ambiente que tá sendo muito destruído então mais uma razão para a gente tá preservando esse ambiente então tá aí gente algumas curiosidades sobre as cobras cegas esses bichos muito interessantes de se ver a e da próxima vez que você vê um bicho desses por favor não mate ele porque ele merece viver e aliás ele nem é venenoso nem perigoso é tá bom então valeu e se você gostou desse vídeo não deixe de clicar no botão de gostei compartilhar com mais pessoas e também conhecer os outros vídeos do canal que falam sobre animais curiosos como lagartos cobras e muitos outros animais beleza valeu